Bom, senhores, estamos iniciando o nosso vídeo sobre o projeto que eu tenho desenvolvido. É um projeto bem simples, mas é uma conquista pessoal, né? Então, vamos lá. Eu tenho desenvolvido um cofre que conta. Isso já tem no mercado, mas isso, para o meu aprendizado, tem sido extremamente importante. Então, eu tenho aqui um LCD. Meu LCD, você pode ver que ele tem um módulo I2C para comunicação. Aqui a gente tem o repositório do cofre. E aqui, vocês podem ver o LED emissor nesse lado e o LED receptor nesse lado. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Vocês possam ver que ele está transmitindo. Tem alguma coisa saindo aqui, mas pela posição da câmera, aqui, você vê que o emissor está funcionando. Feito isso, a gente tem uma tampa que eu confeccionei. É a mesma tampa, mas só que eu cortei para permitir a passagem da moeda. Então, a gente coloca aqui. E eu criei um botão para trocar de função, a cada função, entendeu? Vou resetar aqui o meu programa. Resetei. Ele sempre vem para a primeira opção, inserir um real. É uma opção que eu quero trocar, eu quero colocar ainda outra. Eu quero que ele vá direto para essa função aqui, que é a opção que ele coloca o valor no cofre. E ainda não implementei isso. Mas, vou pegar aqui algumas moedas para a gente colocar. Vamos lá, moeda de um real. Mandei um real. Aí você vem, coloca, ele insere o valor da quantidade de moedas, mostra aqui no LCD, o valor da quantidade de moedas e o valor total que a gente tem inserido. Duas moedas, R$2,00. Três moedas, R$3,00. Quatro moedas, R$4,00. Cinco moedas, R$5,00. Aí a gente vai para a opção de R$0,25. E adiciona uma moeda de R$0,25. Ele fala que tem uma moeda de R$0,25. E mostra aqui o valor que a gente tem no cofre. Então, vamos pegar mais moedas aqui. A gente vai adicionar uma moeda de R$0,25. Outra de R$0,25. Então, isso eu fiz para até R$0,05. E aqui mostra o valor no cofre. Infelizmente, a leitura do LCD pela câmera não está muito boa. Deixa eu ver se eu consigo melhorar o contraste. Mesmo que o contraste esteja no máximo, a gente não consegue visualizar. Porque no meu programa, o backlight está ativo. Então, se eu quiser melhorar a visão, eu tenho que desabilitar a função backlight do LCD. Ok, pessoal. É isso. Então, o cofre está funcionando direitinho. Por enquanto, ele não grava a informação na EEPROM, para poder desligar. Mas depois eu vou implementar essa função também. Valeu, galera. Abraços.